Parte de lamego para 6 pessoas. São necessários os seguintes ingredientes. Um rolo de massa folhada estendida. 200 gramas de miolo de amêndoa moído. 200 gramas de açúcar. 3 ovos. 6 gemas. 200 mililitros de água. Açúcar em pó para decorar. Preparação. Coloque a água e o açúcar num tacho. Leve ao lume e deixe ferver durante 3 a 4 minutos. Retire do lume e deixe arrefecer. A parte bata os ovos com as gemas. Adicione o miolo de amêndoa e depois a calda interior, envolvendo bem. Forre uma tarteira com a massa folhada e pique o fundo com um garfo. Verta aí o preparado anterior e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutos, ou até ficar douradinha. Sirva a tarte polvilhada com açúcar em pó. Curta o vídeo se gostou, ative o sininho e subscreva o canal. Não. 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 Amém.